Já tem um tempo que eu não respondo e eu não faço nenhuma tag aqui no canal, então hoje eu voltei com um muito especial porque a gente está reunindo nove canais, nove pessoas muito queridas que eu já sigo e acompanho já tem bastante tempo e que eu indico vocês também que deem uma olhada, vou deixar lá embaixo o link na descrição do canal de todos os participantes, somos nove no total e o nome da tag é Você Deveria Ter Lido Pra Ontem. E essa tag é muito, muito simples e não só simples como necessária porque se você parar pra pensar, a gente tem bastante livro, você também deve ter a mesma coisa acontecendo aí na sua casa, não lido na estante que você por algum motivo acaba protelando, acaba deixando pra depois ou acaba comprando outro e deixa aqueles outros daquela sua pilha que você estava com a intenção de ler, fica lá esquecido, então a gente tem que fazer isso movimentar e a tag vai funcionar em cima disso. Ou seja, cada pessoa fica responsável por ver na estante, isso virtualmente falando é claro, o que a pessoa não leu e ela vai indicar três livros que essa pessoa deveria ter lido pra ontem, isso baseado no que ela conhece da pessoa, no que ela conhece do autor ou do que ela conhece do livro. A pessoa que eu fiquei responsável por fazer a indicação foi a Virginia do Livros da Turca e foi bem fácil, bem tranquilo fazer a indicação pra ela, porque a gente tem um gosto literário muito parecido, então eu tive até um prazer muito grande em fazer essa lista de escolha pra ela. Então dos livros que ela me passou, que ela ainda não tinha pegado na estante, que estava lá aguardando, eu vi que ela tinha um Chimamanda na estante dela, não era o Americaná, essa é a única edição que eu tenho de livros dela, da autora, mas a Virginia tem o Hibisco Roxo, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler um dia, eu ainda não tenho. Na verdade eu pretendo ler toda a obra da Chimamanda porque eu realmente gostei muito da escrita dela, ela é uma pessoa que eu admiro bastante, então Virginia e Hibisco Roxo você já deveria ter lido pra ontem. A outra indicação que eu tenho pra fazer a Virginia é a Helena Ferranti, que foi praticamente um fenômeno do ano passado, então dela eu li A Filha Perdida, foi uma das minhas melhores leituras de 2017, foi no começo do ano que eu li ele, ou no final de 2016, eu não recordo agora. Mas a escrita dela é simplesmente incrível, ela é muito objetiva, ela é muito sucinta, mas ela é muito crua, ela vai bem em cima da ferida e ela fala de aspectos bem delicados da natureza humana, e ela faz a gente pensar e repensar sobre muitas questões. Esse livro que a Virginia tem na casa dela, que é Um Amor Incômodo, foi o primeiro livro escrito pela Helena Ferranti, ele foi lançado aqui no Brasil recentemente, acho que depois dele teve só um outro, então assim, eu tenho curiosidade também em ler esse livro, então Virginia, eu queria saber a sua opinião a respeito dele. E a última indicação que eu tenho pra fazer é uma autora que não é conhecida aqui no Brasil, na verdade ela não tem nenhum livro publicado ainda aqui no país, a não ser essa edição que eu vou apresentar agora, que é o Alforge da... eu não vou falar esse nome, eu não consigo pronunciar. É uma autora iraniana, esse é o livro do mês de fevereiro da TAG, sempre que eu vou falar dele eu falo o Alfajó, acho que é o meu espírito taurino lembrando de comida o tempo todo, mas é o Alforge, eu tô já quase no finalzinho dele, falta acho que umas cinquenta e poucas páginas, eu tô gostando muito da leitura, eu sei que a Virginia tem em casa, eu sei que ela tem muita vontade de ler, porque a gente já conversou sobre esses livros não lidos da TAG que a gente tem guardado ainda na estante, então é uma indicação que eu faço pra ela e eu tenho certeza absoluta que ela vai gostar tanto ou até mais do que eu dessa história aqui, que é muito, muito interessante. Bom, então são essas as minhas indicações, então Virginia, fica agora nas tuas mãos o que é que você vai escolher, qual dos três que você vai optar pra fazer a leitura. Uma outra coisa que a gente combinou também nessa TAG foi da gente ler o livro o mais rápido possível, não demorar tanto pra ler ele, senão ele vai cair de novo no limbo dos livros esquecidos das estantes da gente. Então a gente vai tentar ler ele ainda em março e trazer a resenha ainda esse mês no canal de cada um. Já no meu caso, quem ficou responsável por fazer a curadoria das minhas leituras foi a Fabiola do Estante na Web, eu mandei pra ela já tem algumas semanas toda a lista de livros que eu tinha na estante e que não tava lido, então espero que ela tenha feito boas escolhas, eu não sei o que é que ela optou, o que é que ela escolheu, como que ela fez pra poder elencar os três livros. Assim como você, eu vou ter que ir lá no vídeo da Fabiola pra poder descobrir também, porque até agora ela não me informou e a intenção é justamente a gente descobrir junto. E desses três eu vou ter que escolher um, ler esse mês e fazer a resenha aqui no canal ainda no mês de março. Então não esquece de dar uma conferida lá no canal da Virgínia pra saber qual livro que ela escolheu, dos que eu indiquei pra ela. Vai também ver o vídeo da Fabiola, assim como o meu, porque eu preciso saber o que é que eu vou ter que ler esse mês, então quais são as escolhas que ela fez pra mim. Dá uma olhada também, se você quiser, nos links dos outros canais participantes que estão lá embaixo, no box da descrição. As minhas redes sociais também estão lá, então você pode me encontrar por lá, a gente pode conversar um pouco mais. Faz algum comentário se você quiser lá embaixo, avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais!